Junho de 1993, um mecânico de aeronaves embarca para um distante país. O que ele não sabe é que essa aventura será mais perigosa do que o que ele jamais imaginou. Senta, que lá vem a história! Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Estou aqui no aeroporto de Viracopos, em Campinas, um dos aeroportos mais premiados do Brasil. Inclusive, você pode ouvir barulho de aeroporto, tá? Porque a gente está aqui. Mas eu vou contar uma história de um ponto de vista que você não viu ainda. E como a sua vida pode acabar indo para um lado que você não espera. No episódio de hoje, você vai conhecer um mecânico que trabalhava na principal companhia aérea brasileira lá na década de 90. Zenildo era técnico em manutenção de aeronaves e trabalhava no aeroporto de Congonhas, que era o grande centro aeronáutico do país. O ano era 1993. Recém promovido a inspetor, o jovem mecânico tinha cerca de 25 anos na época. Nessa idade, Zenildo era muito conhecedor de procedimentos de segurança da aviação, mas pouco conhecia sobre os perigos da vida. Era o final da era de ouro da aviação. Os pátios cheios de aeronaves, muitos passageiros nos corredores e histórias se construindo. A aviação ainda era puro glamour. Se você olhar para essa foto, vai se transportar para a atmosfera que havia em voar nos imponentes turboélices que fizeram história nesse período da aviação. Grandes executivos faziam a ponte aérea. E existia até um lounge na parte de trás do avião para eles poderem fumar, beber e fechar negócios em voo. Porque ali, naqueles bancos, grandes contratos foram fechados. Casais se conheceram, histórias foram criadas. Foi nesse contexto que o nosso mecânico conheceu o Mr. Bong, da Red Airlines. Mr. Bong era africano e estava no Brasil com a missão de adquirir algumas aeronaves que estavam aposentadas, já que os turboélices tinham cedido lugar aos jatos da Boeing. Mr. Bong precisava tratar de toda a negociação e garimpar profissionais que dominavam aquela máquina para levá-las ao continente africano. Ele recrutaria pilotos e mecânicos. Ele precisava de gente para fazer essa travessia transoceânica dessas aeronaves. E também para ensinar o pessoal lá da República do Congo como mexer naqueles aviões que tinham motores colossais e avançados para o que eles tinham. Essa é uma história real. Cada detalhe dela não é ficção não, tá? O que eu vou contar daqui em diante pode até parecer surreal para você, que vive hoje aí no mundo globalizado, que a informação está a um toque de distância do seu celular. Mas nessa época, a única fonte de informação era a enciclopédia Barça, que a gente sabe apenas a classe média alta tinha. É importante dar esse contexto histórico para que você entenda as decisões que o Zenildo tomou. Em uma tarde, o Mr. Bong abordou esse jovem mecânico com uma proposta financeira irrecusável. Zenildo era uma pessoa simples, mas que tinha muitos sonhos e pouco dinheiro no bolso. A conversa é para que ele fosse acompanhar esses aviões até o Congo. E chegando lá, ensinar tudo o que soubesse para os rapazes que seriam os futuros mecânicos daqueles quatro aviões que foram comprados. A oferta era de um pagamento que equivalia a seis salários que o Zenildo ganhava por mês. O tempo dessa aventura? Só três meses. Em três meses, Zenildo ganharia praticamente um ano de salário. O Mr. Bong não tinha nada que parecesse suspeito. Era um homem bem vestido, uma maleta daquelas que só os médicos e grandes empresários tinham. E ele estava comprando aviões de verdade. O que poderia dar errado, não é mesmo? Zenildo pensou com os olhos brilhando. Vou pedir uma licença não remunerada de 90 dias, arrumo minhas malas e vamos embora ganhar dinheiro. Eu conheço pra caramba esse avião. A minha esposa vai gostar, porque a gente vai dar um salto na vida. O Zenildo era casado, mas ele não tinha filhos ainda. Ia ser ruim ficar três meses fora de casa, mas a volta seria recompensadora para a família. O esforço valia a pena. Malas prontas, checklist ok. E lá se foi ele rumo a transportar o primeiro dos quatro aviões. Era um Lockheed Electra 2, que estava fazendo uma travessia transoceânica depois de décadas voando apenas na ponte aérea Rio-São Paulo. O risco maior é que fazia três anos que aqueles aviões não voavam e as panes aconteceriam sem dúvida nenhuma. O voo transcorreu até que tranquilo de São Paulo até Recife. E de lá até o meio do oceano, lá na Ilha do Sal. Na terceira escala, já em Abidjan, no continente africano, as coisas passaram a ficar um pouquinho estranhas. Uma pessoa responsável pelo abastecimento de comida e combustível pedia dinheiro assim de uma forma inimaginável para alguém que trabalha no aeroporto. Além disso, o Mr. Bong passou a gritar e a agir com grosseria com o Zenildo. Mas o pior ainda estava por vir. O avião só seria abastecido com pagamento à vista, em dólares. Ele nunca tinha visto isso. Foi a primeira vez que ele viu para que servia aquela maleta 007 do Mr. Bong. O trecho entre Abidjan e o Congo foi sobre território com espaço aéreo não controlado. Era noite e o Zenildo só podia torcer para que tudo estivesse certo. Ao chegar no destino final, que era Kinshasa, Zenildo e os tripulantes não puderam descer do avião. Ficaram por quase uma hora sem poder sair dali de dentro. E o Electra estava cercado por pessoas armadas. Depois de muita discussão com o Sr. Bong, todos foram levados para uma cela da Polícia Federal. E os passaportes foram apreendidos. O ambiente era meio ameaçador. Nenhum meio de contato com a família. Nada. Se Zenildo ficasse ali para sempre, era isso. Quem é que ia saber da história? E caso você esteja achando que conhece essa aventura, sim, essa é a minha história. E eu conto ela no livro Onde Morrem os Aviões. Esse Zenildo sou eu. Esse Zenildo pode ser tantas outras pessoas que você conhece e aceitam propostas para trabalhos em lugares desconhecidos para mudar de vida. Mas por que eu estou contando essa história aqui no aeroporto de Viracopos? Qual que é a relação com a história lá no centro do continente africano? Tráfico de pessoas continua existindo. E esse é um tema que mexe muito comigo. Eu senti na pele. E Viracopos incorporou em sua governança corporativa uma política de enfrentamento para a proteção dos colaboradores e dos passageiros. Eu tive meu passaporte retido. E eu não tinha como sair da República Democrática do Congo. Pense em, de repente, ter todos os seus direitos de cidadão simplesmente retirados. E você virar uma pessoa que poderia ter sido traficada sem nem ao menos saber disso. Eu já já vou contar como é que essa história terminou, tá? Mas é importante que todos tenham consciência de que ninguém é traficado porque é inocente, assim, sem noção ou sem estudo. Eu não sou necessariamente uma pessoa que, tipo, não tem conhecimento, não é verdade? Mas eu sofri um risco altíssimo de não ter voltado dessa viagem. Em 2020, três anos atrás, o aeroporto de Viracopos aderiu aos pactos empresariais propostos pelo Programa na Mão Certa e a Liberdade no Ar. E, desde então, vem criando ações no entorno aqui do aeroporto para sensibilizar e informar aos colaboradores que eles estão inseridos num meio em que as pessoas podem, sem saber, estarem sendo traficadas. Esses programas que eu falei são da Childhood Brasil e do Ministério do Trabalho. E eles criam campanhas para enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes e o tráfico de pessoas. E conta com importantes parceiros, como a Polícia Federal, a Receita Federal e os demais elos de segurança pública e da rede de proteção dos direitos humanos. Se lá em 1993 alguém tivesse presenciado o que eu vivi quando eu cheguei em Kinshasa e tivesse um programa como esse aqui de Viracopos, a pessoa teria denunciado e eu não teria passado tanto perrengue como eu passei. Aliás, caso você suspeite, testemunhe ou vivencie alguma situação de tráfico de pessoas, denuncie. Diz que sem. Esse é o número que trata de tudo sobre direitos humanos. E, pô, eu sou pai e eu jamais quero que o meu filho passe pelo que eu passei. O tráfico infantil é uma realidade. Mas voltando lá para Kinshasa, os dias foram se arrastando. Os pilotos foram embora no dia seguinte, depois de se recusarem a voar para onde o dono queria que eles voassem. Uma pista de terra, com um avião carregado de coisas e com combustível para ir e voltar. Não tinha nem como abastecer. E para que os pilotos fossem embora, os passaportes foram devolvidos. O que acabou me dando um certo alívio, né? O início da experiência da minha primeira viagem internacional não estava sendo das melhores, viu? Um dia depois da saída dos pilotos, eu fui para o aeroporto para ver a modificação que tinha sido feita no Electra para levar carga e passageiros. No carro que iam me levar, tinha um soldado com farda do exército e um fuzil nas mãos. Eu estava sendo escoltado por um militar ou paramilitar, sei lá. Mas o pensamento era, e quando eu quiser ir embora, como é que vai ser? Porque se esse cara de fuzil me obrigar a ficar aqui para sempre, o que eu vou poder fazer? E a situação lá do Congo, que tinha recém saído de uma guerra civil, não era nada animadora. Quando eu cheguei no aeroporto e eu vi de perto o Electra, ele estava com todos os assentos removidos ali da porta dianteira para a parte de trás do avião. E no lugar, eles prenderam uns pallets, que tinham sido parafusados no chão. Tudo feito a olho, sem desenho de engenharia, sem autorização de ninguém, nada. Eu não podia falar nada, os mecânicos até me ouviam, mas eles faziam o que as pessoas mandavam eles fazerem. E foi assim que a semana passou. Mas eu voltei ao Brasil para buscar o segundo avião e fazer a segunda travessia. Presta atenção, apesar de eu ter passado já esses perrengues, ainda assim você acredita que as coisas vão ser diferentes. Afinal, o Mr. Bong tinha adiantado um salário inteiro para eu poder voltar para o Brasil. Então você meio que fica preso ali naquele negócio. Ah, esqueci de falar, tá? Além do salário, eu ia ter casa e comida. Na segunda travessia, teve panes, mas quando a gente pousou lá no Congo, não teve prisão. Só que o passaporte foi requisitado assim que eu desci do avião. E eu não ia mais ver aquele passaporte até o dia de sair do país, como se eu fosse um fugitivo. A comida acabou na primeira semana e não foi mais reabastecida. O contrato verbal de apenas ensinar aos mecânicos da Red Airlines, que agora você já sabe que é a Blue Airlines, se transformou em voar todos os dias com o avião para onde quer que ele fosse. Voar com diversos problemas técnicos que afetavam a segurança, com excesso de peso, transportando gasolina dentro do avião, transportando diamantes que eram trocados por plásticos. Um horror! Em alguns lugares que a gente pousava, eu não podia nem sair do aeroporto. Eu não tinha como falar com a família no Brasil. A minha família não sabia se eu estava vivo, o que estava acontecendo. A rotina era casa, aeroporto, casa. Todos os problemas que aconteciam com o avião, eu conto no livro. Mas os problemas pessoais, de ver tanta miséria naquele lugar, de não saber se um soldado com fuzil vai realmente conseguir me proteger, se tiver um ataque de alguém, voar no avião sem condições, isso vai te consumindo por dentro. Até que chega um dia que você não aguenta mais e aí eu tomei a decisão de voltar para casa. Só que aí eu precisava ir até o QG do patrão do Mr. Bong. Sem comer direito, com mania de perseguição, eu vi aquele escritório que parecia com um prédio abandonado, com blocos sem acabamento. E em cada porta de cada andar que eu subia, tinha um guarda com fuzil. Será que o chefe ia deixar eu ir embora para o Brasil? Essa história poderia ter terminado em tragédia. E tudo começou com uma oferta de emprego que parecia boa. Quantas pessoas será que são abordadas por aí com propostas de uma vida melhor e acabam caindo na mão de traficantes de pessoas? O que você entende sobre tráfico de pessoas? Bom, até teve uma novela, não sei se vocês lembram, era Salve Jorge, que até tratou desse tema, só que já faz um tempo. E poucas pessoas têm a real dimensão do que ocorre pelo mundo afora. E eu espero que com esse meu relato, de que eu poderia ter sido uma dessas pessoas que não voltam mais, a sua conscientização aumente. O aeroporto de Viracopos recebeu reconhecimento pelas boas práticas contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E o que esse assunto tem a ver com o tráfico de pessoas? São crimes que caminham de mãos dadas. O tráfico de pessoas pode ter diversas finalidades. Por isso, crianças, adolescentes e adultos são vítimas de tráfico. Viracopos tem uma campanha que diz portas abertas para viagens e fechadas para o tráfico. Se você gostou de saber dessa história e se você não sabia deste programa do aeroporto de Viracopos, deixa o like, porque é um negócio muito legal. Considere apoiar o canal também, ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo. Seu nome aparece nos créditos aqui para sempre. E não esquece de se inscrever se você não está inscrito e aciona o sininho aí. Um grande abraço e até o próximo voo!